Rapaziada, o bagulho é o seguinte, quem fez isso no meu carro tá ferrado. É sério mano, não é brincadeira. É um... Nossa, foda-se. Arrancaram as quatro rodas do meu carro e deixaram o bicho flutuando. O que fizeram com a minha saveira, mano? Vai Julinho, é o C pai. É o meu. Você tem a saveira, o voquinho... Vai. O voquinho, o voquinho entrou a bola aqui. A chave C e você pegou a minha sala voltando a sua bandeira, né? Eu peguei ele mesmo. É, fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Foi ele, olha a boquinha. Foi ele, olha a boquinha. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Não peguei. Eu sei quem que pegou, mas você não perguntou pra mim. Onde que pegou? Você perguntou se foi eu. Quem pegou? Quem pegou? Eu falei o quê? Foi o Renato que pegou essa roda. Ah, viu aí? Você entrou... Ah, sai de um problema, mano? Vai, tira aqui em mim, se eu vou assinar o passeio de chão do cê. Uouuuu! A chave você é de puta mole, tá? Ah, mano, falou que tinha bracinho. Falou, eu não peguei. Olha, eu vou cagoetar se você ficar aqui em mim. Então cagoeta, né? Que isso? Vai, Renato. Fala, confessa. Então vai. Então olha na câmera agora. Olha na câmera. Tá na sua boca e olha na câmera. Se tiver com o nosso erro, eu vou te inventar. Não, demorou então. E se for você, eu vou te inventar. É, rapaziada. O bagulho é o seguinte, pai. Minha Saveiro continua sem roda e em cima do cavalete. E, rapaziada, ninguém ainda me devolveu as rodas. Só que, só que, rapaziada, a brincadeira acabou, mano. Eu já consegui a imagem da câmera de segurança aqui de casa. Que é aquela câmera ali, ó, que pega certinho todos os carros da garagem e agente coronado. Vai ver agora, pai. Vai ver agora. E vai pegar na pancada. Se eu souber que você está envolvido, envolvido com isso... Eu vou pôr na onde? Você tá ligado, né? Hum. Você, ó, tá demitido. Ah! Vou me dar o seu. Vem aqui. Vem aqui. Foi sem querer. Foi sem querer. Isso, parecia só remover o que saiu. Vamos ver, rapaziada. Vamos passar embora. Rapaziada, vim aqui na sala de lan house. Mano, a Paulinha conseguiu, rapaziada. Puxar. Ó, rapaziada. Seguinte, conseguimos ir baixas, então. E vamos ver quem que mexeu na minha assaveira, ó. A assaveira, mano, tá com as rodas. Mano, tá ali certinho, rapaz. Vamos ver quem vai aparecer aí. Vamos ver. Meu Deus. Mano, tô aflito. Imagina... Será que é o bonde? Tá ligado? Será que é muita gente? Olha lá. Opa! Opa, 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 opa! Tem um salafralho aqui, hein? O desgramado até cutuca, mano. Isso aqui não é trollar. Isso aqui é um roupo. Não é o Renato que você mandou ver. Esse cara não é o Renato, não, mano. Ué! Não é o Renato, mano. Olha aqui, rapaziada. Tá parecendo o Julinho, seu mangado. Mano, é o Julinho. Magrinho. É o Renan! Mano, é o Renan. Volta. É o Renan. Muito o Renan. Muito. Juro. É o Renan. Rapaziada do céu. É o Renan. Coloca mais pra frente, Paulinha. É ele, mano. É ele e o desgramado do Renan BMX, mano. É os dois, Renan. Olha lá eles gravando, pegando as horas. Ele que pegou, mano. Vou atrás, safado. Rapaziada do céu. Que cara safado. Mano, juro. Rapaziada do céu. Ó, Renan. Entrando o carro. Mano. Entrou nem do carro. Pior que o Renan nem desconfio dele, né? Tipo, o Renan nem lembrou do Renan. Mano, onde tava o Renan? Eu não vi o Renan. Eu também não vi ele na casa. O Renan não tá aqui na casa hoje. Será que ele pegou pra colocar o sangue dele, safado? Verdade. Olha só, tô louco. Porque não tem... Ah, ou ele tá te vingando do carneiro. Ou ele tá me vingando do carneiro. Verdade. Nossa, mano. O Renan foi muito liso. Juro. Rapaziada, ele tá levantando o meu carro agora. Mano, ele vai tirar a roda. É o Renan, mano. É o Renan. Ó, e o... E o segurança não era o mesmo segurança de verdade. O segurança... Eu perguntei até o segurança. Eu falei, e aí? Você viu quem foi o meu carro ali? Não, eu acabei de chegar. Aí... Olha lá a minha roda. Tirando. Tirou. Tirou. Renan e Renan BMX. Vocês me pagam. Vocês me pagam. Olha lá, mano. Os caras tirando minha roda, colocando cavalete e tudo mais. É, Renan. Você vai ver só o seu, pai. Rapaziada. Aí, ó. Ele tá tirando a outra roda. Mano. Renan muito safado. 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 Ajo quietinha. Na maldadinha. Na maldadinha. Olha. Duas rodas e colocou cavalete. Ele não tem noção que esse carro é muito pesado, rapaziada. Tem 800 kg de som. O Boquinha foi com som também, né? Falou que foi o Renato, Renan. Nossa. O Boquinha falou que foi o Renato, mano. Ele foi de medo na cara do Renato. Mano, pra mim era muito o Renato, rapaziada. Muito. O Renato vai bater no seu. É? Vai. Ele já leva o valor, né? Mano, primeiramente, antes de cobrar o Renan... Eu vou pedir desculpa pro rei. Falar o rei. Já sei. Ah, não. Você tem que pedir desculpa, não. Porque ele é pilavra também. Não, mas tipo, eu só quero deixar ele com o sentimento que tá certo. Pra ver se ele... É, mano. Eu falei pra você que não fui eu. Tá ligado? Ele vai ficar com aquele biquinho assim de tem razão, tá ligado? Porque o Renato... Tá ligado? Sim. Eu vou falar, rei. Eu já descobri quem foi, mano. Não foi você, não. Valeu, mano. Mano, só de eu falar isso, ele vai ficar assim... É. É. Eu falei, Renan. Eu falei. Eu falei. Rapaziada, olha o Julinho olhando, olhou e... Tipo, ele viu. A Dani também viu que o Renan tava fazendo essa maldade. E no vídeo anterior, ela não sabia quem sabe. O Digo também sabia. Mano, todo mundo sabia. E eu perguntei pra eles. Ninguém cagoetou, né? Ó, porque o Digo, ele é amigo do Renan. Então, ele nunca cagoetou. A Dani é namorada do Renan. Sala frária, né? Não cagoetou. E o Julinho? O Julinho é um reto. O Julinho. O Julinho é um reto. Tá? Eu falaria. Você falaria? Não. Você não sabia mesmo quem era? Você não sabia? Eu tô olhando as camas de segurança. Pode mesmo. Se você passar por ali, vai tomar cola ou não? Vai tomar cola ou não? Vai tomar cola ou não? Vamos ver. Quem mais viu? Tinha até uma parte do gás passando ali mesmo. Nossa, tivesse uma parte do gás passando ali. Rapaz. Ó, rapaziada. Ele tirou a terceira roda ali, ó. Salafrário. Bandindim de roda. Caçusa, hein? É. De roda, caçusa. Aí, rapaziada. A quarta roda foi tirada pelo Renan. Ainda ninguém apareceu. Ô, desgramado. Toma cuidado com a minha roda novinha. Derrubou, mano. Começou a rodar no chão. Rapaziada, eu tô continuando a olhar aqui. Chegou mais alguém. O Dani. O Dani, viu? O Dani. Olhou também pra... Mano, tá vendo que todo mundo olha pra trás e fala, mano, o que você tá fazendo? Rapaziada, todo mundo aqui pra se ver isso, tipo, fica, mano, meio acanhado, tá ligado? Fica... Tipo, mano, o cara tá arrancando a roda do carro, tá ligado? Os caras fazem, tipo, olha duas vezes, tá ligado? Ó, tá carregando indo embora, pai. De duas? Ah, não. Duvido. Não aguentou, não aguentou. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Ih! Ó, o ladrão indo embora com a minha roda. Ó que ladrão. Ó. Aí a câmera não vai mais pegar, rapaziada. Pegou sua roda com a mão. Foi embora. Lá ele. Lá ele. Hã? Obrigado, Paulinha, pra ser a verdadeira X9. Vai falar? Não vai falar não. Valeu, mano. Brigadeiro, não vou falar pra ninguém que você me passou, não. Rapaziadinha, juro. Aí o Renato ali, ó. Renato. Acabei de olhar nas camas de segurança, rapaz. Eu não sei se tá indo, rapaz. Eu acabei de olhar nas camas de segurança, acredita? Aquele de bengala. Aquele de bengala. Aquele de bengala. Quem? Eu? Mostra o instrumento agora. Mostra pra ele. Aqui, a bengala. Não foi esse aí, mano. Não sei, mano. E eu? Não foi esse. Não foi esse também? Você nem viu. Você nem tava ligado. Foi o Renan, mano. Foi o Renan. Eu falei, o Renan tem sabendo. Não esperava esse do Renan também. Não, também não. O Renan... Renan tá bem mudadinho. Hã? Renan tá bem mudadinho também, né? Não, o Renan, 2022 pra 2023, mudou o homem. Ah, mas você também colocou dois carneiros na saveira dele, né? Esse aqui é mais o quê? Pera, peraí. Mas você não sabe tudo. Eu aceito seu grito, desculpa. É que eu não recebi ele. Ah, ele aceitou, né? Ah! Valeu, mano. Não tem várias. Não, não é valeu. Valeu o quê? Não, eu não cheguei. Eu não te acusei, eu perguntei. Estragou meu dia. Estou vendo seu dia até estragadíssimo. Quis bater nele. Quis bater nele, hein? Ô, Renan, você tá comigo ou você tá com ele? Ninguém tá com você, Léo. Você foi o maior grosso. Aí. Nossa! Vai lá, Renan. Tá ligado, né? É nóis, mano. É tão fácil. É desculpa, é. Desculpa, Renan. É verdadeiro. Quem é nois de neguinho? 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 Tá bom? Dá um beijinho no kit bengala, hein? Não, não. Desculpa, mas é patã, né? Agora você não vou pedir desculpa, não. Você é uma rata do seu namorado rato. Que que é um beijo? Você passou ali e olhou e viu a coisa acontecendo e não me falou nada. Que coisa? Sua namorada roubou a dor de roda? Oi. Tá na câmera de segurança. Eu vi você. Você e o Julinho. Oi, mãe. Você e o Julinho. Eu não passei lá. Passou. Coloca o replay editor. Não passei. Passou e olhou. É a Camila. Tá com a mesma roupa. Acabei de puxar. Sabe quem comentou você? Sua prova funcionária, Paulinha. Por quê? Ela comentou eu? Porque tá as câmeras lá. Ah, viu? Parabéns. 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 Você fez. Você fez. Isso aqui merece. Sabe por quê? Ah. Porque você merece. Que mandou encerrar uma opção. Você tá apanhando o quê? Por que na sua aí, parceiro? Eu tô apanhando. Agora eu sei, Jó. E aí, pai? Vai, 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 vai. Vai, parceiro. Vai, parceiro. Vai, parceiro. Tá moiado pro seco, nerd. E aí? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Você passou lá. Viu o Renan fazendo o que fez com as rodas da minha cerveja. Ele não falou nada. E aí, mano? Não, mas eu não passei não, mano. Não passei lá. Ideia, mano. Juro. É, a câmera não pegou você, Jó. Não. Que diabos? Pegou ele de jeito, hein? Eu achei que ia amassar depois desse. Se ele tivesse visto, ele ia ficar... Ah, mano. Pegaram aí. Não pegou. Pegou, ó. Pegou a Dani, o Julinho. E o Renan BMX e o... E o Renan Fiorini que realmente pegou. Tá sem amigo pra jogar? Mas vamos jogar o Mi aí. Você tá perdendo pra você mesmo? O Renan não tá aqui mesmo? Vai, você tá estourando? Vamos jogar o Mi, rapaziada. Até o Renan chegar que eu vou quebrar esse saco na cabezinha. Viada, achei o Renan. Estamos dando só as rotas pros moleques. Mentira. 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 E acha que é esse? Vamos ver aqui. Fila da mãe. Fila da mãe. Fila da mãe. Fila da mãe. Achou? Desgamado! 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 Segura aí! Segura aí, Jota. Gachão do céu! Vai, vai! Vagabudo! Vagareta! Vagareta! Vai, bicho! Vagareta! 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 Eu tô todo o dia inteiro procurando Olha meu viado, que cara! Pega pra ele! Pega pra ele! Saiu! Sai Juno! Saiu! Pega Juno! O Juninho já fez o trabalho Eu comprei essas rodas O carro tá lá em cima O Juninho me atacou Vai acabando Nossa, eu tava assustado Fiz aí, foi sabe por que? Por que? Pelos carneiros, tá com fedor de sebo lá dentro Você tá cheio de pipi sujo lá dentro Olha esses caras, velho Tem que ir na roda não? Ficou massa Nossa, deu uma carreira Deu uma carreira Pô, Renan, ficou rápido Eu vou pegar a cor, eu tô fazendo É uma carreira de correr Ficou meio embora, Renan Olha que coisa linda Ficou da hora demais Quer comprar? Já é vendo? Não, não, não Vai ficar aqui agora Ficou bonito, ficou? Ficou linda Ele subiu, você divide Ele pagou ele Vamos ligado Juno Ninguém sabia, eu nunca pedi isso Não sabia? Sabia sim Eu não, já fez isso hoje Já choveu Já ventou Já nevou E nós tá aqui na luta Já trocou essa roda Nós não pagou pra ninguém fazer não Nós fez isso Eu vi A câmera Segurança Era pra ver mesmo Rapaziada, eu vi o salafrado depois pecado Não, entra aqui Entra aqui, entra aqui, Léo Cheio de pipi sujo Daqui vocês viram Mentira Entra O porquê não lavou? Lavou, mas olha você vê Uuuu Que nojo Cheiro na cara Uuuu É o cheiro de urina Firedo, e agora? Não, tá muito Não, tá muito Não, não sei se é Tá tipo, tá mesmo É a peleguinha, é original Peleguinha Nossa, que nojo, mano Uuuu Foi porquê mijou? Tem uma fralda aí dentro, é o quê? Nossa, mas Ela já tinha cheiro de carneira Ela já tinha cheiro Ô, tá mais cheiro de banheiro público Isso, isso E é azul também E agora, como é que faz? Então, é porque assim Tipo, penetrou Você lembra com aquela pocinha? É, foi entrando pra dentro E penetrou E daí agora na hora que dá o sol Ela irá porra Tem que trocar os bancos Eu vou chorar uma americana Ah, Léo Boa sorte Ô Não, não precisa trocar o banco, né Tipo É que foi uma lavagem Nossa, que cheiro fedido, mano Não, não tem como andar aí Não, tem que fazer aquela americana, né Mas aí eu já falei que ia fazer desde quando eu comprei Tá precisando mesmo É que piorou um pouquinho, né A peleguinha tá sofrendo A peleguinha tá sofrendo Não tem um minuto de paz Eu não tenho um minuto de paz Aí eu que tava com a Savero quietinho lá sem roda agora É, agora vocês se viram Deixou na área, você viram Agora tá se pensou na área agora Tá com roda a área agora Sem nada Rodão Só o ar embaixo Essas rodas bonitas, né mano? Ficou bonito seu carro, mano Lindo, lindo, mano De graça Presente De graça Aqui, rapaziada Estão minhas rodas na Savero Ah, comprou, comprou É um mercado negro Não é? O cara me ofereceu baratinho, né mano? Aí foi ele que me vendeu, tá vendo? Renan, separa com essas coisas Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ah, não, eu não ajudei Não, eu não ajudei Não ajudei, tá? Mano, olha, juro Rapaziada Minhas rodas Estão aqui na Savero G7 do Renan Mano Savero peleguinha Pra fazer o pé Mano, eu juro A Savero do Renan tá com cheiro Ruim De mijo De carneiro Podre Igual a Dani falou, cheiro de Banheiro público Banheiro público Tem que deixar lá Ela tinha cheiro de Ela tinha cheiro de Mano do céu Ó Opa Opa Que? Deixa eu ver isso aí Não, deixa eu ver Não, deixa eu ver Cê tá com... Deixa eu ver Esse é o controle do rádio Não é do rádio Esse aqui é do meu carro Não, mostra seu ar Ó o ladrão Segura ele aqui, Coronado Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura ele Eu peguei, peguei Sai fora, peguei Olha que eu peguei Que controle é esse, Coronado? Da minha suspensão ar Rapaziada Olha que rato Ladrão Ladrãozão Não, eu vi nas câmeras Esperava Ele não me ajudou Tempo tempo Eu vi nas câmeras Juro, rapaziada Olha que cara, mano Colocou minha soda no carro dele Cadê essa soda? Antiga Tá, por aí Não muda, eu já vendi Ah, vendeu Eu vou arrancar e deixar seu carro igual o meu Você vai ver Ficou bonito, velho Ficou bonito mesmo, mas... e aí? E aí, tá Agora você tem que pagar porque volta, né? Juro, gente Vou ter que colocar essa soda Nossa, eu vi O trampo que vocês deu pra tirar E eu vou ter que pôr Não, pai, e aí você vê Ainda não é que ficou com aquele macaco aqui ainda, ó Macaco era assim, né? Um jacaré Ah Não podia fazer muito Tinha um GT-R do lado Deu, tinha uma Ferrari do outro Eu tenho medo de não bater num carro Ah, tinha que fazer devagarzinho É, Daniel Foi aos poucos, né? Que Deus unir Ah, e eu pra fazer Eu vou ter que fazer a mesma coisa Você não quer nem saber Não, só pelo banheiro Esse cheiro de sebo que tá aqui dentro, Léo Pelo menos eu Não, isso aí foi uma vingança, então Pelo cheiro de sebo que tá aí dentro Acho que ele pagou pra lavar esse carro Eu já comprova Igual eu falei Ela tava com cheiro de carneiro já esse carro Tá com carneiro mijado Agora só que agora tá Cheiro de banheiro público Olha Mano, tá muito fedido Mas ela vai daqui umas... Algumas lavagens ela fica boa De novo E outra, também tem que deixar Depois do carnaval ela fica boa Tem que deixar ela no sol Caso o vidro aberto Faça aí o cheiro pra... Ela, tipo, imagina Todo o cheiro ali com o vidro fechado Ela impreguina Impreguina mesmo Rapaziada, juro Mas ela já era minha fedidinha Ó, eu vou Vou levar na esportiva Porque, mano Eu acabei caldoendo Quando eu coloquei os carneiros lá dentro Não, mano Eu, aí... Só que agora eu vou fazer uma coisa boa Pra você, né? Pra um... Um bagulho de paz Nesse vídeo Eu vou levar seu carro pra fazer uma lavagem americana Dos bancos Juro, mano Americano eu já ia fazer Tipo, mano Eu vou levar lá num cara Um parceiro meu Você vai fazer isso por mim? Que eu já ia fazer isso daí Vou Eu vou fazer por você Porque, mano, de verdade Tá com cheiro de banheiro Mano, sabe o que é banheiro? Não é que a casa só mora homem E os caras ficam... Tudo fala da patente assim, ó Ou quando a mãe vai embora de casa Você não lava o banheiro Mano, mesmo cheiro O carneiro é gorduroso, mano Ele me viu em cima do banco Por mais que lavou Fica aquela gordura, sabe? Aquele cheiro podre Mano Mas tá bom Eu não tô bravo com você Eu tô levando a esportiva Mas se fosse o Renato eu ia ficar bravo Eu culpei muito o Renato Por que você culpei ele? Porque eu pensei que fosse ele Ah, que você viu o seu carro daquele jeito Você achou que era ele? Aham Não, sentava os dois carros em volta E eu catei e falei Mano, é o Renato, mano, tem certeza E eles iam fazer essas coisas na casa antiga, né? Aham Tipo, eu fiz no carro dele Ele falou que ia ter vingança Aí eu pensei que ele tinha feito isso Mas eu não tô bravo com você também E outro, eu tava procurando um motivo aquele dia Pra ficar bravo com alguém Pra poder quebrar aqui E trocar as lanternas Amor, ó, Renato É nóis, mano Tamo juntos Mas se você fizer isso, ó Eu vou fazer isso pra você, mano Eu vou lavar seu carro Tipo, o carro do Renato tá tudo riscado Tudo pintado A Ana Júlia Ah, dá pra ver Tipo Não sei se dá pra ver Aqui, ó Não sei se dá pra ver daqui, ó É que na câmera não dá pra ver muito Mas dá pra ver aqui, tá vendo? Tudo risco Tudo A Ana Júlia pintou o carro E aí ficou tipo manchado Será que ele pule o farol também, Léo? Pule, faz tudo Será que ele deixa brilhosinho aqui de novo? Deixa Fica a cor mais linda de novo Daí eu vou... Eu vou comprar os farol de milha e ele já troca, né? É, vamos deixar esse carro bom de novo, então? Então beleza, então Coronado Tira as rodas daí pra mim pegar de volta Ô, vou nessa Valeu Vamos fazer um tratado de paz, então Tratado de paz? Aí eu devolvo suas rodas Daí já volto a suspensão original dela Quero aproveitar o carro também, mano Demorou Não tô aproveitando É, só tá sendo zoado É Demorou É um minuto de paz Fechou, rapaziada Tá, beleza A partir de agora o carro do Renan vai... Vai ficar zero Acabou as trollagens do bicho Aí chega o Renato com um baldão de iogurte Olha isso Aí pega nas gritas Tá, mas tá bom Cheiro de iogurte vai pra mim, né? Rapaziada, achei o ladrão Aquele iogurte quando vence também fica pior do que ele Fica horrível Ó Mas você Que? Você tá na minha lista, rapaz Eu? Você que não pega a chave e me ajuda a fazer de volta Ah, mereceu Ah, mereceu Você vai ver que eu vou fazer com a sua moto Eu tenho a Daxa saber com a cabeça pra fora agora Valeu, rapaziada, fui! Vem, 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 rapaziada, fui!